Olá, seja bem-vindo! Nesta videoaula será apresentada a operação Cancelar Juntada. Para iniciar o treinamento, vamos acessar o ambiente PENCIPAC, disponível no endereço pensipac.ufiba.br. Este ambiente é de uso exclusivo para testes e treinamento. Você poderá utilizá-lo a qualquer momento, durante ou mesmo após o término deste curso. O CIPAC foi desenvolvido e testado para ser utilizado na plataforma do Mozilla Firefox. Portanto, recomendamos a utilização deste navegador. Considere que já estamos logados no ambiente pensipac.ufiba.br. A operação de Cancelar Juntada pode ser realizada por dois caminhos. Acessando o menu Módulos, Protocolo, Aba Processos, Subtítulo Juntada, Cancelamento de Juntadas. Ou, acessando o Portal Administrativo, na opção de menu Protocolo, Processos, Cancelamento de Juntadas. Vamos escolher este caminho. O sistema exibirá a tela de Consulta de Processo, onde é possível buscar o processo desejado através de filtros, ou selecionar o mesmo através da lista exibida. Os filtros exibidos na tela são divididos da seguinte maneira. Número do processo, código de barras e assunto detalhado. Há também a possibilidade de marcar o filtro Todos os processos na unidade, que uma vez selecionado e clicado o botão Buscar, exibe todos os processos passíveis de cancelamento de juntada na sua unidade. Podemos buscar o processo selecionando um ou mais filtros. Neste caso, faremos a busca utilizando o filtro Número de Processo. Uma vez encontrado o processo desejado, clicamos no botão Selecionar Processo. O sistema exibirá a tela de dados gerais do processo principal e mostrará juntadas do processo. Selecione a juntada que deseja cancelar e escreva uma justificativa para tal cancelamento. Feito isso, clique no botão Confirmar para prosseguir. O sistema exibirá a tela de comprovante e a seguinte mensagem. Cancelamento de juntada cadastrado com sucesso. Nesta tela, você pode visualizar os dados atualizados da juntada de processos e verificar se está tudo nos conformes. Bom trabalho e até a próxima aula! Tchau! Tchau!